Fala galera, beleza? Meu nome é Wallace Martins e seja bem-vindo ao canal Bateria na Marra Que a paz de Cristo esteja com todos vocês E galera, eu vou te propor um desafio que você não vai poder recusar E vai ser muito bacana Esse desafio vai começar na próxima semana Então você vai ter que ficar aqui, escutando tudo que eu falar agora Porque com certeza vai te ajudar a evoluir na batera E no final eu vou explicar como é que vai funcionar esse desafio Beleza galera? Então, antes de eu começar Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho galera Até mesmo se você é inscrito com o sininho ativado Desativa o sininho e ativa de novo Porque o Youtube não está entregando vídeo para a galera Beleza pessoal? Então, verificou se está tudo certinho? Se inscreveu no canal? Vamos prosseguir Galera, com certeza você já deve ter ouvido Essa questão de memória muscular aí Na internet, de outros canais no Youtube Mais um alas, que raio é esse de memória muscular? Galera, eu vou dar alguns exemplos práticos que aconteceram comigo De... e dois exemplos assim Do que seria a memória muscular, certo? Então, esse vídeo hoje é pra você que tem dificuldade na mão esquerda Tem dificuldade na mão direita, pra quem é canhoto, certo? Não consegue evoluir, não consegue criar viradas Não consegue tocar ritmo, não consegue tocar por muito tempo Isso acontece demais Então, tudo isso está atrelado ao seu treino E se o seu treino não consegue trabalhar a memória muscular De nada vai adiantar Então, basicamente pessoal, se você ir no Google Agora mesmo, digitar lá memória muscular Diversos sites vão dar uma resposta científica da coisa Porque a bateria é um instrumento totalmente físico A gente usa muito do nosso físico pra estar tocando ali 100% das vezes Então, o que acontece? Na parte teórica da coisa Os cientistas falam que a memória muscular Tem dois tipos da memória muscular A memória muscular que envolve realmente Músculo aqui, sabe? Você trabalhar com o corpo Pra quem faz musculação Esse tipo de coisa, assim E a tal da memória muscular Que eu não sei o nome agora Não me recordo Mas que se trata daquele tipo de hábito Que você tem uma vez, lá no passado E você não executou durante a sua vida Porém, quando chega no futuro Você consegue desenvolver bem Um exemplo prático Desse tipo de memória muscular que eu estou falando Por exemplo, andar de bicicleta Vamos dizer que você na sua infância Andou de bicicleta pra cima e pra baixo E da sua adolescência De 18 até os 40 anos de idade Você nunca mais pegou numa bicicleta Sei lá, de repente você comprou uma moto Ou então você comprou um carro Enfim Então você não teve mais a necessidade De andar de bicicleta Porém, se do nada Você quiser dar um passeio lá Num sítio Num parque de bicicleta Do nada, te deu essa vontade Você vai saber andar de bicicleta Por quê? Porque em algum momento na sua vida Você lá atrás andou muito de bicicleta Então a sua memória muscular Nesse sentido que eu estou falando Vai te lembrar como você deve ficar equilibrado na bicicleta Como você deve pedalar Como você deve manobrar Enfim, ela vai te lembrar de tudo Porque em um determinado momento da sua vida Você fez muito isso Então esse é um tipo da memória muscular Existe um nome pra isso Só que eu não me recordo agora Se você digitar memória muscular no Google Você vai ter alguns sites Que vão te explicar sobre isso Um outro exemplo que está acontecendo comigo Não gosto de trazer muito pra mim não Mas eu gostaria de explicar É até engraçado Porque algumas pessoas estão dizendo Que eu estou tomando bomba Pô, Lara, você está tomando bomba Pode ver alguns comentários de alguns vídeos aí Por quê, galera? Há mais ou menos um mês e meio atrás Eu estava maguérrimo Eu estava muito magro E agora a galera está, ó Ó Estou Estou tomarombeira de novo, né? Estou ficando fortinho de novo Por quê, galera? Há um mês e meio atrás Na verdade fez um mês e uma semana Essa semana que passou agora Eu voltei a malhar, certo? Sendo que Anos atrás Eu já malhava Então eu fazia musculação Fazia Muay Thai Fazia muita coisa Mas o básico mesmo Sempre foi O meu foco sempre foi fazer musculação Sempre foi ter o corpo definido Volume Enfim, essas coisas Normais Aí Fiquei sem malhar Fiquei um ano sem malhar Então eu vou até botar uma foto aí minha Como é que eu estava nos vídeos anteriores E outra agora mais recente, né? Então A galera estava me perguntando Poxa, Wallace Mas você com um mês e meio Já está com o corpo desse jeito? Sim Por quê? Memória muscular As minhas células Elas conseguem entender Que eu estou me readaptando Eu estou tendo um outro Estou novamente tendo o hábito De treinar os meus músculos Certo? Então O meu ganho Com relação a isso É muito mais rápido Se for comparar com uma outra pessoa Que por exemplo Nunca malhou Está começando hoje Então por exemplo Eu estava lá magrão Aí tem outra pessoa magra Que nunca malhou Se a gente fosse treinar por um mês Em um mês Eu já ia estar forte de novo Não estou tão forte, né? Mas já ia estar forte de novo E aquela pessoa ainda Ia estar construindo o corpo dela Por quê? Porque lá atrás Anos Eu já malhava também Então o meu corpo Ele adquiriu Essa memória muscular Então fica mais fácil Eu ganhar o corpo novamente Foi um exemplo Meio idiota Da minha vida Mas que faz todo sentido Porque quando a gente traz Para a bateria Galera É a mesma coisa Por exemplo Você está no workshop Você viu um certo batera Aí fazer uma virada Sua mente viu aquilo E gravou Você sabe fazer aquilo Porém quando você Você senta na bateria Que o corpo não vai Sabe? De repente tem uma cestina ali Tem um duplo Uma coisa com aqui Que envolve mais a mão esquerda E você não consegue fazer Sua mente sabe fazer Ela entendeu fazer o negócio lá A tal da virada Porém o seu corpo não vai Por quê? Porque para fazer aquilo ali Você ainda não tem a tal da memória muscular Você não treinou para aquilo ali A memória muscular Você só consegue adquirir ela Com repetição Ponto Então você tem que repetir Diversas vezes a mesma coisa Para você adquirir A tal da memória muscular Porque quando você vai estar tocando Vai ficar fácil Porque você já vive aquilo ali Então não adianta Você que está me assistindo aí Batera iniciante Intermediário E tudo mais Eu sei que essa informação Não vai ser de grande valer Para os batera mais top Mas enfim Eu sei que o meu público É uma galera Que quase não sabe nada Então Eu estou realmente focando Nessa galera aí Beleza? Então não adianta pessoal Você chegar na tua batera No teu pé De treinar 15 minutinhos E Beleza E de repente 15 minutinhos Uma vez na semana Ou no máximo Duas vezes na semana E achar que Está legal Que você já vai fazer Grande coisa Porque não vale Beleza? Então Memória muscular Só Você só adquire A memória muscular Através da repetição Certo E pensando nisso Eu criei essa metodologia Até mesmo Para me incentivar também A treinar dessa forma Lá atrás Eu treinava muito assim Hoje eu não treino Por causa do canal Estou casado Enfim Mas Vai ser um incentivo Também Para mim E como é que vai ser Esse projeto Galera A partir de segunda Feira que vem Não vai ter nenhum vídeo No canal De conteúdo Virada De técnica Nada Vai ter apenas Live Em um horário Determinado Todos os dias Todos os dias De repente Até sábado A gente vai ter De segunda a sábado A gente vai ter uma live No canal Durando uma hora E nessa live Nós não vamos ficar falando De nenhum outro assunto Nós iremos colocar O pé na nossa frente Pegar a baqueta Metrônomo no ouvido Ou no alto-falante Vou tentar arrumar aqui Para vocês também ouvirem E vão ficar Uma hora direto Apenas em rudimentos Certo? Eu separei Três rudimentos Toque simples Toque duplo E paradido Certo? Que são os mais básicos Aí para a gente Começar a estudar E eu garanto Galera Que Treinando uma semana Você tiver Esse foco De treinar uma semana Uma hora por dia Todo dia O mesmo exercício Na próxima semana Você vai estar Bem melhor Você não vai ser o cara Mas com certeza Você vai notar uma diferença Então se você quiser Assumir esse compromisso Comigo Eu vou estar te aguardando Aqui Segunda-feira Na próxima semana Certo? Numa live Vou tentar ver um horário Que fique legal Para todo mundo acompanhar Certo? Não vou ficar mandando salve Para a galera Nem nada Vai ser estudo Vamos ficar 15 minutos De toque simples 15 minutos De toque duplo 15 minutos direto De paradido E mais 15 minutos Juntando os três Beleza? E vai ser isso Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Na sexta E no sábado Uma hora direto Todos os dias Aqui no canal Bateria na Marra Beleza? Então se você quiser acompanhar Já fique ligado Lá no meu Instagram Eu vou soltar o horário Certinho Se você não me segue lá O meu Instagram É arroba Bateria na Marra Tudo junto Vou deixar aparecendo aqui Você digita lá Me segue lá E eu durante a semana Eu vou soltar as informações Beleza galera? Então Esse desafio É para quem tem foco É para quem quer aprender Realmente Beleza? E com certeza Eu vou estar junto Com vocês aí Nessa luta Beleza galera? Tamo junto Forte abraço Se inscreve aí no canal E fique ligado também Que vai ter sorteio No dia do baterista Tá? Tem que seguir lá no Instagram Também para você pegar Todas as informações Valeu galera Segunda-feira Tamo junto Fechou? Fui!